Música Empresa fundada por F.A. Winston em beira da falência após escândalo Música A empresa fundada por F.A. Winston e da qual foi despedido no fim do ano passado, logo após o surgimento das primeiras acusações de assédio sexual está à beira da falência. Conforme adiantam tê-los em gelestines, os gestores da empresa já solicitaram a proteção da mesma, perante a queda brusca dos rendimentos. Música De recordar que a organização, Ministra e Impô, foi criada em 2005 pelo produtor. O Conselho de Administração referiu o passado domingo que não existe outra solução se não optar pela banca-vota. Música Nesta perspectiva, a empresa foi vendida por 500 milhões de dólares, aproximadamente, 405 milhões de euros. Sabe-se que deste valor, 40 milhões de dólares, 32 milhões de dólares, vão para o fim do forma compensar as alegadas vítimas de Harvey. Música 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 Música